Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o temido pistoleiro Francisco Barbosa, conhecido como Chico Pacajás. Ele é implicado no assassinato do então prefeito de Altos, César Augusto Leal Pinheiro, no dia 11 de abril de 1996. Esse fato mobilizou toda a cidade, mobilizou toda a região aqui norte do estado do Piauí e, claro, causou uma comoção tremenda na cidade, configurando inclusive uma mudança nos rumos da eleição daquele ano. O César era prefeito já em quase final de mandato e estava fazendo uma atuação regular, não é? Não era um bom mandato, mas ninguém merece esse tipo de fim trágico que ele teve assassinado em sua própria residência. E o Francisco Pacajás foi um dos autores desse crime, articulado com Raimundo Alves, conhecido como Gordinho, e outros dois indivíduos da própria cidade, de acordo com as investigações da polícia, do Ministério Público e, posteriormente, da Polícia Federal, uma vez que houve uma solicitação das viúvas das vítimas ao então ministro da Justiça, que determinou a Polícia Federal que entrasse no caso. Então esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo, portanto. Francisco Barbosa era mais conhecido como Chico Pacajás e viveu em Autos durante muito tempo de sua vida. Não é possível dizer se ele nasceu no município de Autos do estado do Piauí, mas é possível dizer que ele, enquanto permaneceu na cidade e no município, fazia pequenos trabalhos na lavoura, serviços nos armazéns da área urbana, e já nesse momento ele participava de crimes em Autos e na região, seja com roubo de animais e assaltos contra idosos, de acordo com o histórico que foi levantado pela polícia na época de sua prisão, naquele fatídico 11 de abril de 96, quando ele matou o então prefeito de Autos, César Augusto Leal Pinheiro. Ele ganhou notoriedade exatamente por conta desse crime, que foi praticado naquela data, quando o César já estava concluindo o seu mandato, e faltavam apenas 10 meses, 9 meses para ele entregar à prefeitura, já aquele ano haveria eleição. O César vinha de um mandato regular para ruim, não era um bom mandato, ele mesmo reconhecia isso, reconhecia inclusive a possibilidade de renunciar, de acordo com uma entrevista que ele conferiu, que ele concedeu ao programa MN 40 Graus, apresentado pelo Donizete Adalto, e ele foi entrevistado pelo Carlos Moraes, que veio até Autos para conversar com o prefeito. Naquele momento ele já inclusive dizia da sua intenção em renunciar. Depois, muito tempo depois, eu descobri que o objetivo do César era renunciar e ganhar a condição de concorrer como candidato a prefeito no município de Paudar, que ele estava tentando criar, mas que não seria criado naquele ano, somente no ano 2000. Era uma estratégia que ele estava usando caso fosse possível, se dedicaria a esse projeto de ser prefeito daquele município lá de Paudar, depois de ser prefeito de Autos. O crime do Pacajás foi praticado em Tocaia e executado em parceria com um elemento conhecido como Gordinho. Esse camarada, o Pacajás, ele se escondeu numa autoescola que tinha naquele tempo, não era autoescola, era um antigo centro operário. Ali, hoje é autoescola, bem do lado da casa onde morava o César Leal. Os dois ficaram ali de Tocaia. Quando o César chega, estava só o César, o vigia, o senhor Chico Mendes. Quando eles entraram, o César estava assistindo ao Jornal Nacional e jantando. Me parece que também a secretária de serviços domésticos estava na residência naquele momento. Quando ele chamou o César, o gordinho, o Pacajás ficou atalcaiado, quando chamou o César para pedir uma carrada de pissarra. O segurança já havia um cílio distensado, o César foi em peito aberto, ele gostava sempre de andar sem camisa, só de bermuda, e uma sandália havaianas. Quando ele disse que não tinha, que virou as costas do camarada, detonou seis tiros. Somente o primeiro falhou, que eles chamam de bater catolé. E os cinco restantes atingiram o César, dois o atingiram no rosto e o mataram ali mesmo. Depois o Pacajás foi acusado de integrar a tropa de choque do então deputado Ildebrando Pascoal do Acre, exatamente aquele deputado da motosserra. Levado a julgamento, Pacajás foi condenado pela morte de César Leal e anos depois colocado em liberdade. Ele permaneceu em autos até por volta do ano de 2012, naquele ano de eleição, em que foi eleita para a prefeitura uma filha do César Leal. Em seguida se mudou para o Maranhão, onde ali ele perdeu a sua vida. Nós temos aqui o relato do policial civil Chico Carlos, que residiu em autos durante muitos anos trabalhando na delegacia de polícia do 14º DP, e que nós entrevistamos logo depois dele voltar da sua diligência ao Maranhão para comprovar a veracidade da morte do Pacajás. Confira. O certo então é que buscamos no estudo de edificação, não encontramos a ficha de Francisco Alves Barbosa, até o momento. Nós encontramos no caso, certificamos de que o RG que foi colocado para nós é realmente do Pedro Monte, conhecido como Grande, Casa Grande ou também Pacajás. Aqui nós buscamos contato com a família e recebemos a informação de que realmente se tratava do Pacajás, confirmando o nome de Francisco Alves Barbosa. Lá, em Itaipava, a mulher dele, Pacajás, confirmou que se trataria dele realmente, se tratava dele realmente. Da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Quer dizer, Pedro Monte, Neto, é o mesmo Francisco Alves Barbosa. E é o mesmo Pacajás. De onde é que veio Francisco Carlos, esse nome Francisco Alves Barbosa? Pois é, nós estamos buscando identificação porque ele teve identidade de 84, 87, 92. É muita frequência de identidades. Então, a gente está buscando agora saber realmente se essas identidades são verdadeiras, se não pertencem a outra pessoa, e se esse nome, no caso, foi usado em uma delas ou em todas elas. Nós já encontramos de uma, essa que foi passada para a gente. Nós já estamos fazendo uma busca em todo o prontuário, em toda a vida pregressa dele, para que nós possamos realmente dizer e passar para o delegado Alves Barbosa, porque de repente vão enterrar uma pessoa que não existe. Como o nome lá é um, aqui para nós é outro. Segundo a família já constatou. Agora, o que interessa para a polícia é se é realmente a mesma pessoa. Quer dizer, Pedro Monteneto, é de fato Chico Pacajás, que todos conhecem em autos, como um dos responsáveis pela morte do ex-prefeito César Leal? E outros crimes também. É a mesma pessoa. Infelizmente, é a mesma pessoa. Trata-se da mesma pessoa. Inclusive, a mesma pessoa que, há meses atrás, praticou um furto do Ander 20 aqui do castelo, porque ele também está envolvido em roubos de veículos, furto de veículos. Ele e um outro elemento que andava com ele aqui, o chamado Apanho Carlos. Esse Apanho Carlos é da região de Porto Franco. E depois que eu dei uma carreira nele aqui, ele foi parar no Maranhão e intimou. Ele caiu, ele foi preso em Timon. E confirmou que o Pacajá teria praticado o furto dessa D20 aqui em autos. juntamente com outro elemento, que eu não vou citar o nome, porque nós estamos investigando, de Teresina e outros mais do Maranhão. Então, ele estava metido numa gangue muito pesada. Não se sabe ao certo o que aconteceu. O certo é que o delegado lá tem muita coisa para se fazer, porque a mulher dele disse que ele estava recebendo ameaças por telefone. O Pacajás. O Pacajás. Recebeu por dias, muitos, quatro, cinco dias atrás, ele estava recebendo ameaças. E falou para ela, inclusive falou para ela, ele estava sendo ameaçado. Não disse por quem. E essa história, Chico Carlos, de que ele teria participado de uma chacina de três jovens, filhos de um fazendeiro, naquela região do Maranhão. Tem algum... É, o delegado Alexandre estava confirmando, inclusive, que o delegado Jair, que é o superintendente do interior no Maranhão, estava pedindo, inclusive, através de ofício, para que ele fizesse o levantamento da vida do Pacajás e ver todo o contexto dos crimes que ele estava praticando. Além de furtos e roubos de veículos, outros crimes também destinados naquele estado. O que não se coloca no caso? Porque, veja bem, no momento nós tivemos o Pacajás morto na região de Palmeiras e São Francisco. Que não fica também tão distante da região que ele estava morando. E, de repente, ele já apareceu lá para o Barra do Corda, envolvido também aqui em Altos e Teresina, com roubos de veículos. É dizer, a morte, aquela primeira informação, ela não se confirmou? Não, de maneira alguma. Não sei porquê, nem como, né, ventilaram isso aí. Daí a nossa preocupação é ir atrás da verdade e saber, realmente, para que nós pudéssemos informar a sociedade com certeza do que nós estávamos falando. Não com comentários vãos. Então, agora confirma-se. Agora está-se confirmado no caso que, realmente, o Pacajás já não pertence a esse mundo nosso carnal. Complica a elucidação do caso César Leal, porque ele figurava como uma das últimas testemunhas vivas. Acho que um dos partícipes, no caso, eu acho que ele é o último, né, porque o Gordo já morreu para colar para São Brau. Confirma-se também a morte do Raimundo Gordinho. É, Gordinho já foi. E agora ele também já era, né. Então, vamos esperar o desfecho lá no Maranhão. Eu até falei com o delegado de Santo que queria ficar sempre em contato com ele, a respeito do fato, para que nós pudéssemos estar sempre atentos ao que está acontecendo, porque, afinal de contas, é uma pessoa daqui da cidade. Apesar de ser natural ele de Campo Maior, mas ele... Onde ele morou também, onde praticou crimes e até foi preso recentemente, né. Com certeza, com certeza. A última que ele participou foi em Campo Maior, foi preso em Campo Maior. Em 2011. Em 2011, né. Então a gente tem que estar acompanhando realmente para saber o que está acontecendo, o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Eu acho que a polícia deve dar a resposta do agrônomo, né. Nós temos aí os telefoneiros, nós temos as testemunhas presenciais que estavam lá, e eu acho que não vai ter muita dificuldade com isso aí, não. Tá. Muito obrigado, Chico Carlos. De nada, estou sempre à disposição. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.